A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de vários deputados aqui, capitaneado pelo deputado Souza Cruz, apoiado por Sávio Souza Cruz, eu falei, e apoiado por outros deputados. Nós vamos ler aqui depois o nome de cada um. Requerimento de comissão, 6.640, barra 2020, excelentíssimo, senhor presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 122, inciso terceiro do regimento interno, seja realizado debate público sobre, para discutir e acompanhar as PECs números 186 a 188, barra 2019, em trâmite no Congresso Nacional, quer dizer, essas PECs estão transmitindo no Congresso Nacional, estão tramitando lá, em conjunto com o grupo de trabalho de acompanhamento das reformas que foi instituído pela mesa desta Assembleia Legislativa. Sala das Comissões, 3 de março de 2020. Assinam deputado Sávio Souza Cruz, MDB, deputado Cristiano Silveira, PT, deputado Fernando Pacheco, PV, deputado Cássio Soares, PSD, e mais o deputado Roberto Andrade. Justificação. Conforme decisão da mesa, publicada no dia 28 de novembro de 2019, que criou o grupo de trabalho de acompanhamento das reformas, entre parênteses PECs 186 a 188, em seu artigo terceiro, inciso 3, definiu-se que as reuniões com convidados devem ser requeridas às comissões permanentes desta Casa Legislativa. Nesse sentido, com o objetivo de melhor conhecer as PECs e discuti-las criticamente, apresentando os desafios que precisam ser avaliados por estes legislativos, foi possível ao grupo de trabalho, em contato com a academia, estabelecer a realização, elaborar a realização de um debate público com exposição de painel de especialistas. Sendo a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária o locus ideal para tal debate, solicita-se a aprovação deste requerimento. Se algum deputado quiser fazer um encaminhamento, seria interessante. Para encaminhar rápido mesmo? O deputado Sávio Souza Cruz, que foi o autor primitivo dessa proposta. Sr. Presidente, essas três PECs que tramitam hoje no Congresso Nacional, na verdade, representam, em última análise, um risco do fim do nosso sistema federativo. Acho que nós vamos ter que mudar até o nome do país. Porque uma delas ficou muito conhecida, e eu suspeito que ela seja aquela história do bode na sala, que é aquela que extingue os municípios com menos de 5 mil habitantes. Mas há coisas que estão tramitando e estão passando à margem da consciência nacional que são gravíssimas. Por exemplo, é criado um Conselho da República, presidido pelo presidente, com mais três governadores indicados por ele e três prefeitos, que podem ditar normas para os outros entes federados. Além disso, o próprio Tribunal de Contas dos Estados passa a ser subordinado ao Tribunal de Contas da União. Ora, nós todos sabemos que o Tribunal de Contas da União, ele é regido, em última análise, pela Secretaria Nacional do Tesouro Nacional. E, num país que nós vivemos recentemente um impeachment por causa de tal de pedalada fiscal, nós sabemos que hoje nenhum governante, seja governador, seja prefeito, consegue cumprir e arrisca todo o arcabouço legal que envolve uma administração pública. Se isso ficar na mão do Tribunal de Contas da União, amanhã nós teremos todos os governantes, todos os governadores, todos os prefeitos, na mão do governo federal, para poder, inclusive, para manter os seus próprios mandatos. E, pasme, presidente, o governo tem a cara de pau de fazer uma proposta, de fazer um acordo com a Lei Candir, que o principal interessado é Minas Gerais, e aí eu destaco mais uma vez a participação da Assembleia, o próprio governo do Estado atual não acreditava nisso, mas o governo agora se dispõe a fazer um acordo, estão falando aí entre 60 bilhões de reais, a serem pagos entre 15 e 18 anos, mas condicionado à aprovação das PECs. É mais ou menos o jeito de falar o seguinte, olha, eu te devo um milhão, mas, se você me der a sua casa, eu te pago 20 mil reais. É o que o governo está fazendo. Então, e ainda causa mais surpresa, que são PECs que nasceram no Congresso Nacional, e, para a tristeza, nossos dois senadores de Minas são autores, são coautores desse... Não sei se sabiam o que estavam assinando, mas nós precisamos fazer essa discussão, e eu acho que o foro adequado é essa comissão, por isso que os membros da comissão que foi criada pela mesa diretora, que assinam todos esse requerimento, estão pedindo a realização desse evento, que foi mencionado por vossa excelência. Então, é esse encaminhamento que eu gostaria de te fazer. Muito obrigado. Pelo visto, na verdade, eu estou entendendo que alguma coisa... Está seguindo o mesmo caminho que o governo tem trilhado até agora. Ele vai tentar colocar o horizontal no vertical. Então, é só isso que a gente tem que dizer, e ficar com o espírito armado, porque vem chungo aí. Alguém, o deputado Virgílio Guimarães, que poderia... Senhor presidente, o requerimento se refere, deputado Sávio, à discussão de todos esses projetos que estão tramitando no âmbito federal. As três PECs. As três PECs estão tramitando lá. Eu quero dizer que eu acho que já vem, em bom momento, nós já deveríamos estar fazendo isso. Toda a discussão federal, ela toca muito de perto. Toda a federação troca os municípios. Então, mesmo que o tema seja exclusivamente para votar lá no Congresso Nacional, o peso que tem de Minas Gerais, nós temos a obrigação de discutir esse assunto aqui. E com as diferentes visões que tem. Por exemplo, no que se refere à Lei Candir, eu tenho aqui várias pessoas que conhecem o meu ponto de vista. Eu acho, deputado Sávio, que essa proposta colocada, ela está muito próxima aos cálculos que eu fiz, que era devido. A assessoria aqui, os membros, sabem, eu apresentei aqui meus cálculos, com base nos dados de Segredade de Fazenda, ele era mais ou menos um... A vírgula tinha que caminhar um pedacinho para trás. Eu acho que esse acordo não é algo que tem discussão agora, deputado Sávio. Mas, se nós formos analisar a compensação tal qual estabelece a Constituição, a conta é basicamente essa. Com uma diferença. Um dispositivo que poderia ser incluso e não está sendo incluso é aquilo que diz que o Estado, que não honrar o aproveitamento dos créditos de exportação do ICMS, não fariam jus a recebimento algum. Se esse dos quatro critérios admissíveis seria levado em conta, nós teríamos zero. Eu acho que... Agora, isso nada tem a ver com o debate. Eu acho que foi importante a discussão colocada, inclusive por V. Exª, inclusive pela comissão que a Assembleia montou aqui na legislatura passada, no movimento feito pelo governo, junto e capitaneado pela Assembleia Legislativa, não foi junto com a Assembleia, eu diria mais do que isso, foi um movimento capitaneado pela Assembleia, liderados por V. Exª, junto com o presidente da Casa, que levou a esse acordo que me parece equilibrado. Volto a dizer, logo cheguei aqui nessa comissão e eu expus meu ponto de vista sobre qual seria o montante anual, aqui muitas pessoas ficaram assustadas, mas eu tenho as memórias de cálculo até hoje, posso trazê-las à lume aqui novamente, o resultado é muito próximo ao que está sendo ofertado hoje. Mas eu acho que isso deve ser feito, até porque é um recurso que deve entrar. Agora, isso apenas reforça a ideia que nós devemos fazer a discussão sobre todos esses aspectos aí, inclusive sobre as compensações futuras. E, mais do que isso, é o momento também de discutir, já que o governo está mantendo a desoneração das exportações, a principal compensação que foi oferecida à época da desoneração das exportações foi a criação da contribuição federal para o Fundeb e o Fundef, que está se extinguindo agora. Essa compensação da lei Candir, ela está em discussão agora, ela deve ser mantida. Ou então vamos revogar a desoneração das exportações. Inclusive, o livro que V. Exª também lembrou de fazer aqui na Assembleia, tem um artigo do economista, Dr. Riane, que elucida muito bem essa questão da compensação que foi oferecida aos estados e municípios na forma de uma contribuição para o Fundeb e o Fundeb, posteriormente o Fundeb. Portanto, isso não se pode perder de vista para se cobrar a perenização ou a prorrogação desse elemento. É bom dizer, eu sei que muita gente não gosta de rememorar os fatos históricos, mas eu participei intensamente desse tema, o governo não pode cortar isso, não pode cortar essa contribuição. Ou vamos perenizar e deixa de ser uma compensação ou dar uma prorrogação de longo prazo. Agora, eu creio que é um tema também que tem que estar incorporado, porque me parece que é uma luta nacional dos estados e municípios também, que é a manutenção dessa importante fonte de financiamento da nossa educação fundamental. Então, eu concordo plenamente com o deputado Sábio José Cruz, com o requerimento que apresenta, inclusive o cumprimento pela luta que travou e que me parece agora, se não vitoriosa, dependendo do ponto de vista do deputado Sábio, com todo respeito. Mas as minhas considerações, sobejamente conhecidas aqui da comissão, sobejamente conhecidas aqui da comissão, coincidem quase que milimetricamente com o que está sendo proposto agora. Então, eu acho que devemos aceitar, devemos exigir a prorrogação do Fundef e devemos discutir todos esses aspectos aí que são fundamentais para nós, inclusive a aplicação dos outros aspectos de compensação das exportações que não foram levadas em conta até agora. Nesse sentido, votarei favoravelmente a aprovação do requerimento. Eu gostaria aqui de intervir fazendo uma pergunta apenas ao Sábio, como é que fica agora, que há uma fala do nosso ministro lá, Gilmar Mendes, que vai prorrogar por três meses aquela ação direta de omissão. Vai decidir. Se o Congresso não toma posição, o Tribunal de Justiça é que vai legislar o Supremo? É a pergunta. Já foi adiado algumas vezes esse prazo, que o próprio ministro se impôs, ele agora prorrogou por mais 90 dias. E eu acho que cada um está fazendo o seu trabalho junto ao ministro para ver o que é possível. Mas, já que o presidente me pediu para fazer essa consideração, deputado Virgílio, nós temos visões diferentes sobre o montante, mas não é essa a grande questão. Então, seja o montante parecido com o que V. Exª calcula, seja o que a gente acha que tem direito, o que não tem cabimento é a União condicionar a fazer esse pagamento em 18 anos e desde que aprove as PECs. E desde que aprove as PECs, dentre outras coisas, enfraquece, inclusive, os legislativos estaduais na medida que submete os Tribunais de Contas dos Estados ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União vai baixar normas para os Tribunais de Contas dos Estados. Cria-se um Conselho da República, presidido pelo presidente, e com mais três governadores e três prefeitos à escolha dele, que podem criar normas para os outros entes federados. Ou seja, é um arcabouço de medidas que, em última instância, leva ao fim da federação. E que se quer condicionar o pagamento na visão de vossa excelência, do valor adequado, no nosso, de uma migalha perto do que temos direito, mas quer condicionar esse pagamento a esses absurdos, a aprovação dessas PECs. E o que a gente lamenta é que entre os autores, e já entraram com essa PEC, com a iniciativa do Legislativo. Surgiu no Senado. E dois senadores mineiros são signatários dessa PEC. O senador Rodrigo Pacheco e o senador Carlos Viana. O senador Anastasia não assinou. Então, nós estamos fazendo esses painéis para discutir, estamos trazendo especialistas da academia, inclusive um dos painéis será aberto para a doutora Isabel, que tem uma visão também que converte com a nossa. E virão especialistas de outras universidades, de outros estados. O secretário da Fazenda do Pará também vai estar presente. E a nossa ideia é lançar, ao fim desse evento, além da continuidade do acompanhamento vigilante que Minas tem que fazer da tramitação dessas três PECs, mas também lançar um grito de Minas em defesa da federação. É isso que está. Quer dizer, a questão central não é a lei Candir. A questão central é que se quer aprovar isso, isso oferece a migalha desde que aprove. Isso que, a nosso ver, é beira o absurdo. Então, nós não queremos... E isso está passando ao largo. A consciência nacional não está atenta para isso. Aqui na Assembleia, eu percebo, poucos colegas têm noção de que isso está caminhando lá. E nós vamos, agora, no dia 18, vamos fazer, depois que Minas lançou, o Tribunal de Contas de São Paulo, junto, inclusive, com a Assembleia, com deputados federais paulistas, vão fazer um evento muito semelhante com o nosso, inclusive, com vários dos painelistas que vão estar aqui, foram convidados para lá também, no dia 23. Então, eu acho que isso deve começar a surgir em vários estados, e Minas, mais uma vez, tomou a dianteira dessa luta, já que o nosso evento vai ser o primeiro, e é a primeira Assembleia que tem um grupo de acompanhamento que foi formalmente criado pela mesma diretora. Então, é nesse sentido que a gente acha fundamental aprovar, porque não há um foro melhor para a realização desse evento que não seja vinculado a essa comissão. são esses esclarecimentos que eu queria prestar. Mais alguém que queira encaminhar o requerimento? Não havendo, nós também declaramos o nosso voto favorável e vão colocar em votação, então, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu indago os senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece para os senhores parlamentares, desconvoca as demais reuniões de hoje, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória.